Porque elas cobram taxa. Justamente, elas cobram corretagem. Normalmente, hoje em dia, para a Homebrook, elas têm um preço fixo, a gente brinca, por clicada. Cada clicada que você dá, ela te cobra um valor. Tem corretoras, essa que eu sou cliente hoje em dia, que criou um plano legal para novos investidores. Ela dá, por exemplo, 30 dias de corretagem grátis. A partir da primeira clicada que ele dá, ele fica 30 dias com corretagem livre. Então, ele vai em corretoras como essas e tenta arrumar uma vantagem. Todas as corretoras hoje em dia são nota 10. O que ele tem que ir atrás? Confiáveis, totais. Ele tem que ir atrás, primeiro, de preço bom para ele, serviços que ela oferece. O que é? Suporte técnico legal, advisors. São conselheiros. Não tem a dúvida mesmo. Para tirar dúvida, para dar informação, para dar análise fundamentalista. Pô, tal banco acabou de sair o balanço. O balanço foi bom, o balanço foi ruim. Análise gráfica. Entendeu? Então, ele tem que achar um custo-benefício legal para ele, que ofereça qualidade de serviço com preço legal. Ele, juntando isso aí, ele escolhe a corretora que ele quiser. Guilherme, quer começar mais uma pergunta? Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Olha só. Chegou. Chegou a nota, são seis, a nossa audiência. De repente, chegaram várias perguntas aqui. E chegou uma via chat aqui da OTV, só que de um usuário anônimo. Eu não consigo ver o nome dele, mas a pergunta eu estou vendo. E ele está dizendo o seguinte, Guilherme. A Petrobras despencou e continua despencando, apesar do pré-sal. Qual o seu conselho? Vendo? Essa... Eu vou falar para você, se o palpite fosse bom, eu vendia para ele. Eu tenho um conceito de Petrobras. Entendeu? Tenho um conceito de Petrobras. E Petrobras é uma empresa estatal, entendeu? Que virou praticamente um ministério do governo. Está sendo muito, digamos, politizada, né? Está sendo muito politizada. Eles estão Lula e Dilma, né? Não, não. É. Mas desde os outros governos também. Não é só o Lula e a Dilma, não. É uma empresa que é usada para controle da inflação hoje em dia. Na verdade, o preço do petróleo nos últimos tempos, agora deu uma voltada. Mas explodiu, a gasolina não aumentou. Que empresa privada não aumentaria o preço do seu petróleo. Ou seja, a Petrobras é uma empresa que se estivesse na mão privada, Eu não digo, você deve fazer. Não, vocês vão no Petrobras, não. Eu estou dando um conceito. Se ela fosse uma empresa privada, administrada pela galera na parte privada, Ela seria uma empresa que pega muito mais lucro. Entendeu? Então, eu vou falar com você, o internauta desconhecido, né? É o anúnio. Eu não digo para você vender nem comprar. É uma empresa que hoje em dia está complicada. Quando a Bolsa fez esse último IPO dela, quando ela estava em torno de R$28,30, né? Há mais ou menos uns sete, oito meses atrás, tem muita compra nova ali, né? Ou seja, o mundo está em compulsão. Não é só a Petrobras que está caindo, não podemos esquecer disso. Tem empresas do ramo de Petrolífera, da parte de mineração. Se você olhar para a parte toda de comércio, tem empresas que estão caindo bem também. Entendeu? Parte de banco que sofreu bastante nesses últimos tempos, ou seja, está caindo geral. Entendeu? Agora, quem sou eu para falar se você compra ou vende? De jeito nenhum. Se eu soubesse, sou eu que vou milionário. Agora, me diz uma coisa, você mesmo falou, eu já também vi várias pessoas comentarem que historicamente, ao longo do tempo, a Bolsa é um investimento crescente, positivo. Sim. Vale a pena, então, você nascer o seu filho, você coloca lá R$1.000, sei lá, R$1.000 por ano, até os 18 anos dele, deixou 18 anos o seu dinheiro aplicado em ação? Olha, existem dois conceitos de aplicar em Bolsa. O primeiro é esse meu. Aquele que se quer, eu estou falando agora para falar se é o quê? Justamente. Não vi. Justamente. Peguei um fundo de ação lá, pum, você correu, fechei, tranquei, tchau, não sei o que aconteceu, não vi notícia, crise de banco, crise em Morroco Bé, mundial. Justamente, porque existem dois jeitos de aplicar na Bolsa. Esse primeiro é o meu, que é o trade. Eu compro e vendo ações, compro e vendo ações, compro e vendo ações. O dia inteiro, normalmente, não passo o porcelano para o dia seguinte, eu às vezes fico, mas o negócio é comprar e vender. Em cima de análise gráfica e análise... Nesse teu tipo de operação, vamos supor, para a gente tentar entender, é como se você começasse, por exemplo, o dia com capital. Eu tenho, por exemplo, vou fazer hipoteticamente aqui. O mulher não começa o dia dele com 10 mil reais. Aí ele começa, compra, vende, compra, vende, compra, vende. No final do dia, ele apura e ele não tem mais nenhuma ação no final do dia. Normalmente é isso. Normalmente é isso, é o chamado day trade. É o day trade. Aí você está... Então, no final do dia, você fala assim, putz, eu terminei o dia com 9 mil reais, me dei mal. Sim. Ou terminei o dia com 11 mil reais, recolho esses mil reais de lucro e no dia seguinte recomeço com os 10 mil reais. É mais ou menos assim. Então, essa é a primeira forma de ganhar dinheiro. A segunda forma, que é essa que você falou, que é olhar a bolsa como forma de poupança, você pode ganhar dinheiro com ações, com a valorização da ação e a gente não pode esquecer que quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. E a empresa, quando ela tem lucro, ela te paga por isso. Então, tem empresas que têm, por tradição, pagarem mais distribuição dos seus lucros. O que é isso? Dividendo, que é o lucro em si, ela paga por ação, ela anuncia, por exemplo, tal ação, anunciou que para cada ação que você tem, ela te dá 26 centavos. Ela te dá em forma de bonificação, que é que antigamente, o pessoal mais antigo, é o filhotinho, ou seja, a empresa também anuncia para cada ação que o acionista tem, ela está pagando, ponto, duas ações, entendeu? Ou seja, é dinheiro também, ela está te dando lucro. E ela ainda pode te dar a subscrição, que é o direito de quando ela lança ações, comprar, ter prioridade a comprar essas ações por um preço um pouco mais baixo. Ou seja, nesse esquema que você falou, que é nasceu o seu filho, eu quero fazer uma forma de poupança para ele? Sim. Aí você pode pegar, pode pegar, por exemplo, selecionar um grupo de ações de empresas nobres, então você pega, sei lá, por exemplo, um Banco Taú, uma Gerdau, não sei, você está, você compra X de ações dessas empresas e confiante que elas, apesar dos trancos e barrancos do mercado, essas empresas são sólidas e vão crescer ao longo tempo. Sim, e existem ações que pagam mais lucros, tradição de pagar mais lucros, e algumas que pagam menos. Então você consegue montar um portfólio com ações que pagam, que te dão, você deu exemplo no começo do programa, que os americanos têm a tradição de lucros, como é que eles vivem? Eles não vivem tanto da ação comprar, eles subirem vender, não, eles vivem da distribuição de lucros, que são os dividendos, a bonificação e a substituição. Ou seja, o americano tem mais a cultura de aplicar ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Ele não vive... Na comparação desde... Justamente. Claro, ninguém quer perder dinheiro, mas ele não compra a ação por 10 dólares para vender a 11 dólares. Não, ele compra a ação a 10 dólares, porque aquela ação vai dar, vai pagar a faculdade do filho dele, vai pagar o plano de saúde dele, e informa, distribuindo o lucro. É o consignoramento de você ser sócio... Justamente. Não é sócio de uma empresa. Justamente, justamente. Então, existem duas formas de operar na Bolsa. A primeira, que é o comprar e vender, não importa o ser sócio da empresa, ou seja, você, em cima da análise gráfica e da análise fundamentalista, você ganhar dinheiro, ou seja, na oportunidade. E a segunda forma que é essa, montar um portfólio de ações e viver da sua distribuição de lucros. Ok. E para quem está chegando agora, quero lembrar vocês que a gente está entrevistando hoje aqui ao vivo o Guilherme Germano, que é trainer do curso Stock Market Training e também um especialista e um operador da Bolsa por muito tempo. Quero convidar você também para acessar o nosso site www.urbansystems.com.br, participar da nossa enquete da semana, que está perguntando hoje o que você acha de investir na Bolsa. Queremos saber sua opinião, se você acha que é um ótimo negócio, se é muito arriscado, ou só para quem entende. Está aí a pergunta da enquete da semana na tela. E o Caetano vai aqui, porque, por exemplo, tem muita pergunta aí, né, Caetano? Eu tenho pergunta, Gilberto. O Souza, ele fez uma pergunta que, na verdade, eu acho que o Guilherme até acabou respondendo quando ele explicou sobre esses dois conceitos, de quem compra e vende ações o tempo todo e de quem deixa durante um tempo e esquece, né? Mas, enfim, a pergunta dele está aqui é a seguinte. Para ter bons resultados, é preciso acompanhar a Bolsa durante o dia todo. Exatamente. É isso. Ó, Souza, a pergunta é interessante. Você tem que, quando você resolve aprender o mercado financeiro, lá no meu curso, eu mostro bastante isso, você tem que identificar que tipo de investidor você é. Basicamente, eu montei um conceito que existem três tipos de investidor. É aquele que consegue acompanhar o mercado pouquíssimas vezes ao dia. É aquele cara que eu dei o exemplo do médico. Ele entra, às vezes, na sala de cirurgia oito horas da manhã, sai duas horas da tarde, aí ele consegue dar uma olhada em como é que está o mercado, e aí, de novo, ele vai para o consultório dele, atender os clientes dele e ver o mercado pouquíssimas vezes ao dia. Tem o segundo tipo de investidor, que é aquele que consegue dar uma olhada algumas vezes ao dia a mais. Eu tenho exemplos disso que são alunos meus, por exemplo, personal trainers. O cara dá aula de ginástica, então ele consegue ver a abertura do mercado, aí ele vai lá, dá uma aula e tal, dá duas ordens e ele consegue acompanhar o mercado de novo, e aí ele consegue reservar mais duas ordens para acompanhar o mercado à tarde, ver o fechamento, esse é o segundo tipo de investidor. E o terceiro é o investidor que nem eu, é o cara que vive isso, é o cara que come o bolo. É o cara que vive... O dia inteiro na tela do computador. O mercado abre às 10 da manhã, eu estou lá, faltando 10 minutos para abrir o mercado. Hoje a gente atrapalhou, Guilherme, a gente chegou aí. Do mercado, da tela do computador e está até nervoso, e vai correndo para a tela do computador. E é o terceiro, é o cara que vive disso. Ou seja, você identificando que tipo de investidor você é, você primeiro vai saber qual aquela negócio que eu falo, a porcentagem do dinheiro que você vai aplicar lá. Se você é o primeiro tipo de investidor, você tem que colocar menor quantidade do montante que te faça não ter preocupação. Se você já é o segundo, você consegue analisar o mercado já com algumas janelas que você tem no seu dia e analisar o mercado. E no meu caso, o full time você tem que estar totalmente antenado a notícias, a notícias que saem, que mexem com o mercado às vezes em segundos, ou com notícias micro e macro. Entendeu? Então, essa é a resposta que é melhor custoso. A primeira você tem que analisar que tipo de investidor você quer ser. Entendeu? O que acompanha pouco ou o que acompanha full time. Existem essas... Gradações aí no meio. Justamente, justamente. Quanto mais você acompanhar o mercado, mais chances você tem de pegar as oportunidades repentinas que a gente chama que tem. Porque você acompanha, você vê que uma determinada ação está subindo. Justamente, às vezes você consegue pegar algumas distorções. Mas, no caso do primeiro tipo de investidor, ele não consegue acompanhar isso. O que ele consegue? Ele consegue montar uma estratégia em cima ou da análise gráfica ou da análise fundamentalista já colocar o que a gente chama os stops dele armados na máquina e fazer o que ele tem que fazer da vida. Ou seja... Vamos falar um pouco desses stops, por exemplo. Isso automático, stops, ele é um momento... Ele fala assim, eu quero, se a ação chegar nesse preço, eu quero que compre e se chegar nesse preço, eu quero que venda. É isso que a gente chama dos stops. Os stops. Os stops. E o computador faz isso automaticamente? Hoje em dia, graças a Deus, o mercado... Então, eu posso, por exemplo, programar lá de manhã e falar assim, olha, nessa ação aqui, se ela chegar nesse preço, compra tanto e se chegar nesse preço, no preço, vende. Você pode deixar tudo programado. Pode deixar tudo programado. Pode deixar tudo programado. O computador está sozinho. É maravilhoso, sozinho. Ah, interessante. E vamos aproveitar para explicar então para quem está nos assistindo, que você falou já várias vezes da análise gráfica e análise fundamentalista. O que são esses bichos? Não, na verdade, muita gente me pergunta... Rapidamente, obviamente, não precisa saber nem detalhes. Então, a galera vê o mercado piscando daquele jeito e fala assim, não, como é que eu entro nisso aí? Como é que eu escolho a hora de comprar, a hora de vender? Existem, basicamente, que eu consegui montar, quatro formas de você conseguir entrar no mercado, ou seja, analisar para poder entrar. Uma delas é olhar o gráfico. E o que é o gráfico? Nada mais é do que uma história contada em pontos, não é verdade? Análise fundamentalista, que nada mais é do que noção básica de contabilidade. Não precisa ser analisar um balanço. Não, não, aquela coisa, análise básica mesmo. Tal empresa arrumou, fechou um contrato com a China para exportar, sei lá, frango. Pô, boa notícia. Fundamentalmente é boa, teoricamente a situação vai subir. Legal, análise fundamentalista. Há notícias, tem notícias que influenciam instantaneamente, tem notícias que influenciam do instantaneamente até médio prazo e até longo prazo. Ou seja, notícias e fluxos de mercado. Em cima de fluxos de mercado, você consegue também tomar sua decisão de comprar ou de vender. Ok. Catano, a gente tem perguntas. Esse assunto é um assunto que interessa o pessoal. A gente vê que o assunto é quente quando os internautas participam aí bastante, né? Então vamos aproveitar para fazer perguntas.